Aqui é o Lucas Hoje chegou a nova temporada do Troco de Mesa E hoje estou aqui jogando a segunda, a nova temporada que acabou de chegar A temporada vai ser muito legal E vamos no mais partidas livres E vamos escolher a partidas livres Olha, vamos escolher a partidas livres dessas aqui Do Porco Aventurado Estou aqui como é Aventurado Aventurado Desejei jogar sem muito tempo Eu vou montar meu carro Eu já sei Eu posso montar um robô E agora Vou deixar Vou deixar isso daqui Vou deixar Um abacaxi Só uma mão Só uma mão Ele não vai ter uma mão Ele vai ter as suas duas mãos Aqui Um de porco Um abacaxi Um abacaxi Um abacaxi Um abacaxi Bateu Bateu Na mosca Ficar um mais doido Que eu fiz ali Olha Eu ficava doido Doido Ai Bateu na cara Eu acho que eu vou investir em livro Deixa eu ver o que tem mais que fazer Eu já vou acabar com os cederes Não Que to a gente no nível do Do Já terminei tudo dos Forks De novo De novo De novo